Eu desafio, você, dá um serinho na Bruna. 1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escriver, eu sou o Vinícius Escriver, e você é o vídeo do canal dos irmãos Escriver. Galera, estamos aí com eles hoje, com esses feiosos, super animados, super felizes de estar gravando esse vídeo. E hoje o que eu ia fazer Vinícius? Hoje eu ia fazer um verdade ou desafio. Que na verdade é nem um verdade desafio, vai girar, aí que cai na tampa, vai responder alguma pergunta que a gente separou aqui. Então vamos pro vídeo. Primeiro tem que se apresentar aí. Oi gente, eu sou a Bruna. Oi gente, eu sou a Bruna. Oi gente, eu sou o Rafael. Ah não, é o Apodi. É o famoso Apodi. Oi gente, eu sou o Léo. Oi gente, eu sou o João. Sou o Dudu. Sou a Sabrina. Sou o Henrique. Então vamos começar, mas antes se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo. Vamos chegar lá a 600 com inscritos. E é isso, vambora. Vambora, vai. Gira de novo. O Henrique, o Henrique acabou de ir. Henrique e o Rafael, vai. Vai, vai, vai. Isso, vai. Rafael, o que você quer Henrique? Verdade ou desafio? Verdade. Verdade? Aqui ó, tem algumas perguntinhas aqui. Pode escolher uma e perguntar pra ele. Qual a razão mais ridícula pela qual você terminou com alguém? É verdade. Não se terminei com ninguém. Mas é verdade. É verdade. Eu já expliquei no vídeo que é perguntas. Pra ficar mais fácil. Qual a mania mais nojenta que você tem? Mania mais nojenta que você tem. Eu quero responder. Falei. Vai, fala aí. Putz, fica assim a cabeça. Eu coço a cabeça esteiro, meu Deus. Tem também um bagulho que... Vai com o meu, fica assim ó. Isso é tu mesmo. É tu mesmo. É tu mesmo. Eu não entendi. Vai. Agora é o contrário. O que você quer? Verdade desafio, vai. Verdade, verdade. Fale uma pessoa não famosa de quem você tem inveja. Inveja. Não famosa? Não famosa. Irmãos escreveu. Pô, mas meu mano aqui informante, formel. Vai, vai. Vinícius. Pô, mas eu não consegui ir por ninguém. Gente, tipo, se caí em mim. Gente, mas eu não consegui ir por ninguém. Não, tá. Vai. Vai, Henriquez e Bruna. Não, Henriquez e Bruna. Henriquez e Bruna. Vai, já fui. Vai. Sabrina, vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Tu quer o quê? Eu que escolhi a Bruna. Que é a verdade. Verdade? Vamos começar a escolher o desafio aí, rapaziada. Vamos embora. Fale alguma coisa que tenha no seu histórico de navegação que você ficaria constrangido se alguém visse. Histórico de navegação. Essa é boa, essa é boa. Sabrina. Ah, não sei. Do privado. Do privado. Eu também. Com as fotos, as fotos. Imagina. O que é que tem lá em cima? No históricozinho. Ou no Google. Sei lá, pesquisa. Melhores ângulos pra aumentar a bunda. Meu Deus. Meu Deus, mano. Aí, Henriquez. Sério, pra tirar foto aí. Meu Deus, que fase. Meu Deus, gira de novo. Aí, vai, Fontenelle, vai. Vai, Henriquez. O que você quer? Quer o quê? Ó, o que eu respondo duas vezes. Vai, Fontenelle e Vinicius. E, casal. Vamos lá. O que você quer, meu amor? Qual a pessoa que tá mais mal vestida na mesa? Eita. Paralho. Nossa, me vesti mesmo. Nossa. Não vou falar a Bruna porque a roupa é minha. Nossa, machu. Nossa, machu. Falando que se não fosse dela é ruim. Destruiu. Melhor foi eu. Caralho. Eu acho que... Já tenho minha aposta já. Vinicius. Porra, aí o Vinicius tá foda. Vinicius tá ridículo. Peraí, não, peraí. Analisa o turismo. Ele tá com short azul lá. Eu e o Léo estamos... Posso falar? Posso falar? Eu estava com a blusa combinando com o short. Só que aí Vinicius continuou saindo da piscina e falou, pode usar a sua blusa? Foi claro. Ah, com o pé, no ar. Pode colocar. Divulgar em cavalheiro. Cavalheiro. Não, mas o Vinicius nunca termina uma self de combinação de roupa. Não, para o Vinicius. Pô, eu quero fazer agora para o Vinicius, você rodar. Posso fazer? Pode. Vamos lá. Agora é irmãozinho. Mas é para for tirar aí para o Vinicius. Qual foi a briga mais sem sentido que vocês já tiveram? Ih, vamos contar. É... Mas é sentido. Na bobeira. Na bobeira. Calma, calma. Deixa eu pensar. Provavelmente eu sei. A Abra com certeza sabe. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu vale. Então fala aí. Então fala aí. Fala aí. Fala aí. Nada a ver. Fala só para você. Fala briga mais... Ontem, ontem a gente me ligou. Ah, por quê? Por quê? Porque ela queria que eu dormisse na mesma hora que ela. Ficou puto comigo. Eu fiquei magoando. Cochinha de ódio. Querendo me agarradinho. Querendo me agarradinho. Ela quer regular meu sono. Não, mas o que ele fica triste é porque eu comparo e falo. Tá vendo? A Bruna foi dormir, o Vinicius vai atrás. E ele fica... Que isso, que desculpa de casal aqui. Eu tô comparando. Derra de casal. Não é com o coração. Não, mãe. Você é um cachorrinho. Eita. Sabe que isso vai cortar. Eu tento ser um cavaleiro. Vai, tem casal que não faz o acolhante. Abondi, faz mais pro Gabriel aqui. Faz pro Gabriel. Faz pro Gabriel. Faz desafio. Dance com a vassoura ou com o esfregão. Ataí. 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 Você já ficou com alguém que está nessa roda? Eita. Vai entregar o... Sim, sim, quem? Não. Não. Não, que... Não, que... Tá, já. Ok, mas vamos... Não. Vamos lá. Deixa no ar. Deixa no ar. Deixa no ar. Agora tá, gente, faz uma pelotão. Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Não, vai ser pro Gabriel. Vai ser pro Gabriel. Pode ser. Pode ser. Pode, pode. Quem foi a última garota de São Paulo que você pegou? E São Paulo? São de São Paulo. São de São Paulo. Eu sei o respondente, né? Não, não sei, mano. Ela não sabe. A produção sabe. Sem mentira. A produção. A última? A produção não sabe. Eu mando um nome na dela. Ela é produção. Vai tua roupa do Insta aqui. Cadê o Taca na cara aqui pra pegar as coisas vagarminhas? Fala. Vou falar só o primeiro nome. Primeiro nome. Duda. 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 Agora, hein, tire aí suas próprias conclusões. Vou fazer papo de qual foi a garota mais nova que você já ficou. Não, quantos anos? É, quantos anos? Quantos anos? Tem que te explicar. É, é. Quando eu tinha 10, eu pegava de 10. Não, não. Quando eu tinha 10, eu pegava de 10. Não, pode se entregar. Acho que com 16. Tá tímido. 16, Duda. 14. 14. Eu conheço uma que você pegou quando ela tinha 13, porque é tudo. Eeeeee. Eu tenho que testar já. Eeeeee. E entregou. Você tava com a 1, quem? Eeeeee. 14. O Gabriel também já pegou. Oi. Eeeeee. Joga na roda. Caraca. Caraca. Joga na roda. Então, foi o último dia que você pegou alguém. Só pra confirmar o negócio aqui. Caraca. E eu sei, eu tava lá. Eu tava também. Foi na Rezena. Eu sei. Mas eu não me lembro. Foi na Rezena. Foi na Rezena. Caraca de um parceiro é nosso. Não sei o que é. Mas é ruim. Tem mais uma formel aqui, ó. Botão mesmo. Botão mesmo. Formel, você já ficou com sua ex? Eeeeee. Eeeeee. Tô com a equilíbete. Caraca. Tô com a equilíbete. Mas não, peraí. Ô, Léo. Você já jogou com a sua ex? Ieeeee. Passei a bola. Não. Passei a bola. Bora, Jopena. Pergunta pra você. Não é pra ele? Rezena. Caso de um parceiro nosso. E... Já pegou. Já pegou aí. Boa, boa. Vou perguntar pra Bruna. Bruna. Você já namorou com alguém que está nessa roda? E aí. Você se quer. Você tá burro? Eu já namorei com alguém que tá nessa roda? Já ficou sério? Eu não quero você mandar pergunta Sente o nome Ah, não precisa 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 Eita, nome e sobrenome Vai, faça a pergunta Galera, eu falo pra vocês que ano que vem, janeiro de 2021 Você pode que os irmãos escrevam pra Disney No primeiro link da descrição vai ter o site com todas as informações bonitinhas Como vai ser essa viagem E todo mundo que tá aqui vai com a gente também Então, se você quer encontrar com eles Vamos pra Disney Se você quer encontrar com eles também, eles vão com a gente Então, é isso E galera, eu falo pra vocês que eu e o Gabriel, a gente tá com uma marca de roupa Se você não conhece, chama Feel Over E a primeira coleção tá acabando, então corre no site Galera de Açúcar Mês que vem tem coleção nova pra vocês, então fiquem ligados Com várias novidades E é isso, vai Essa é boa pra fonte que luta Ei, ei Que aí você nunca enfrentaria em uma briga Formel, porra Olha o tamanho do Formel e olha o meu tamanho Olha o tamanho, cara Apodi também, Apodi também O cara parece até o ladrão Não, vai ser uma coisa que é mais madrinha do Formel Já é mais fácil o povo O cara parece com o ladrão Eu vou fazer uma pergunta agora pra Sabrina De quem você tem ciúmes Posso melhorar a pergunta? Posso melhorar a pergunta? Pode Você já teve ciúmes de alguém que está nessa mesa? Gabriel, vai lá o desafio Vai, desafio Eu desafio você dar um serinho na Bruna Na Bruna? Na Bruna Na cunhada? Essa aqui Quase, cara Meu desafio Serinho Serinho Aê Agora eu pergunto pra Thaíde A Thaíde, você está com ciúmes? Tô, acabou Brincando, não Ah, Fontenelle Você já confundiu o Vinícius com o Gabriel? Em algum momento? Conte sua história Conte sua história Vai, a gente não estava namorando ainda Foi quando eu fiquei com o Vinícius pela primeira vez E aí a gente estava no meu condomínio aqui de Angra E eu estava na piscina Eu, o Gabriel, o Vinícius E a Duda Pra quem não conhece, a minha é minha irmã E aí ela foi me sacanear E ela virou pra mim e falou assim Bruna, quem é o Vinícius? Aí na hora eu olhei pros dois Eu olhei pro short Porque eu não sabia reconhecer E aí o Vinícius ficou muito boado comigo É isso Vai, vai, vai Agora vai, amor Tem muito tempo que você está calado Bora Teve alguma briga com a Sabrina Que você pensou em terminar? Terminar? Ah, já teve já Mas o amor é... Ah, já teve já Saiu, velho 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 Eu tenho uma pergunta pra Podia Vai, vai, vai Em algum momento você teve ciúmes do Queiroz por ele... Seus pais estarem juntos? Caraca, bu Ai, você é boa Ai, você é boa Caso de família Ele chegou na família agora É Quem é esse maluco aí? Quem é esse maluco aqui? Não, eu nunca tive esse programa não É perfeito, gente Ah, cara O Dudu, pô, Dudu é meu ídolo Ahhhh Como que podamos? É agora o contrário E agora, Dudu? E você? Você, Dudu? Ele não para de se mexer, gente Ele tá me girando Quem está se mexendo? Tô lindo, meu ponto! Que é mídia, que é fraco! Rádio! Tenho uma pergunta pro Gabriel. Do grupo de amigos de vocês, quantos você já furou o olho? Caralho! Eita! Ganhou! 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 Então por que que tu é outro análico da história? O que eu sou? Gabriel! Tem que andar do lado do Gabriel de óculos! Fica de três que eu já furei o olho aqui! Eu não sei se você é outro análico! Que Dudu? Que ficou antes que eu? Então! Dudu! Dudu! Léo! Quem? Por que que você furou o Dudu? Tá saindo de Dudu! Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta! Pra quem? Pra quem? Henrique! Oficina! Quem só foi namorando e pegou antes que eu? Pegou antes, hein? Henrique! Não foi? Vai pro Henrique! É verdade que você caiu de bicicleta no balão? Corta essa história! Conta aí, Pedro, que a gente tá viajando! Conta a história toda! Tipo assim, a minha bike tá com o guidon meio baixo pra mim! Aí eu tava andando... O guidon... Foi dar um beijo no balão! Não! Ele deu um beijo no balão lá! O guidon desalinhou com a roda! Eu bati na grade e voei no balão! E... Ele... Tô enfiado agora! Quis dar um mergulho! Um saco! Uou! Então é isso, galera! Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo! Se inscreve no canal! Compartilha pra todos os seus amigos! Vamos chegar logo a 600 mil! Se a gente já não tiver chegado! E galera, eu vim aqui avisar vocês! Que eu e meu irmão, nós vamos lançar nossa primeira música! Final desse mês! Então fiquem ligados aí! Todo mundo junto! Um, dois, três e... Ei! Oina! Então esse galera beijo! Até o próximo vídeo! Os irmãos escrevem! Tamo junto! Tamo junto! É nóis! Valeu! Beijos!